Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar uma sombra solta, digamos assim, da Kiko, que foi a edição de Magic Call Holiday deles, edição de final de ano, né? Que, vocês não estão entendendo o que é essa sombra, tá? Ela se chama Chrome Eyeshadow, desculpa a minha voz, não sei o que tá acontecendo. E ela vem nessa caixinha linda, maravilhosa, tá? Linda, 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 dourada, e fala sombra metálica para olhos, e é isso aí, certo? Vamos lá. A gente, essa daqui é na cor 3, Red Planet, tá? E olha o que é essa sombra e por que eu a comprei. Eu ainda quero uma outra cor dela, eu vou atrás, porque não pode ser aquela cor, não pode ser. Mas olha o brilho disso daqui, gente. Não é possível. Muito apaixonada nesse brilho, tá? E ela vem nessa embalagem super lindinha, eu pelo menos achei a embalagem muito bonita, toda douradinha, tampinha de plástico, acho que ela é toda plástico, tá? E aí a gente abre ela aqui mesmo na frente, assim que eu conseguir, porque eu sou péssima com embalagens. E ela tem um desenhinho que parece que é uma ideia de ser, não uma árvore de Natal, mas algo, tipo, assim, sabe? Gente, linda, maravilhosa. Vamos aplicar, então? Eu vou aplicar nessa maquiagem que eu estou, obviamente, né? E vou aplicar um lado com o dedo e o outro lado com o pincel, para a gente ver como ela performa, das duas maneiras, certo? Deixa eu pegar um pincelzinho de sombras aqui, normal. Não, alienígena, esse daqui é o iSharing E55 da Sigma, esse aqui é do Kit Paris, por isso ele é nessa corzinha estranha. Eu estou aqui a pegar a minha sombra. Ai, gente, essa sombra, essa pele, entendeu? Tá, e eu vou passar nesse olho aqui com o pincel e nesse olho aqui com o dedo, porque eu acho mais... É, eu acho que a logística é mais fácil, tá? Então, ó, vou pegar essa sombra aqui com esse pincelzinho. Ai, gente, nem sei de onde eu pego, dá tanta dó de tirar essa... Vocês viram que tem uma estrelinha ali e logo mais não vai ter, né? Porque eu amo esse tom. Enfim, vamos ver como ela vem. E vou aplicar... Por cima, ó, não senti... Ela fica bem discretinha, mas não senti que ela veio, tá vendo? Porque ela fica bem diferente do que tá aí, tá? Já afirmo pra vocês porque eu testei ela na loja, claro, ó. Ó, numa segunda camada eu achei que ela veio mais, tá? E ó, olha que linda. Ah, olha que linda. Não sei se dá pra vocês verem muito aí, mas daqui a pouco vai dar. Mais um pouquinho, tô pegando pela terceira vez. E vamos ver como ela vem. Muito bonita. Muito bonita mesmo, assim, ó. Nossa, se quiser fazer só um toquezinho com ela, aqui você já pode parar por aqui, tá? Eu não sou essa pessoa que vai fazer esse toquezinho. Porque eu sou qual pessoa? Eu sou a pessoa que gosta de brilho. Então, ó, meu dedão, meu dedão, meu dedo indicador. Vamos pegar a sombrinha aqui. Olha como ela vem no dedo. Olha essa cor, gente, não dá. E aí eu vou colocar aqui no meu olho. Mano, não dá essa cor. Olha que coisa. Eu queria usar ela no Natal, mas aí eu não queria testar produto no Natal, entendeu? Porque, né? Se dá errado, aí você tem um puta... Além de você atrasar todo mundo. Enfim, não dá certo. Eu gosto de ir no que eu já sei fazer. Não gosto de ficar inventando moda. Até porque se eu passasse em casa, tudo bem. Mas eu não passei em casa, né? Então, não é a mesma coisa. Ó, olha como ela fica linda. Ela caiu um pouquinho aqui embaixo. Tá? Como vocês já sabem, eu vou tirar antes que dê um ruim. Mas ela caiu um pouco aqui embaixo, aplicando com os dedos. Com o pincel eu não achei que ela caiu não, tá? E basicamente, ó... Eu acho que ela fica mais intensa que isso. Mas eu não vou subir essa intensidade. Vou manter só aqui. Olha que linda. Olha, você pode usar só ela também, tá? Olha essa cor. Vou descarregá-la aqui no meu braço. Mano... Ó, fica no meu dedo. E olha como ficou no meu braço. Gente, é muito linda essa sombra. Claro que agora eu vou igualar os dois lados, né? Eu vou ver se com o pincel... Eu consigo chegar... Na mesma cor que eu cheguei com os dedos. Tá? Vamos ver se isso é possível. Então, ó... Quarta camada com o pincel. Tô pegando bastante produto. Ó... É possível sim. Mas, tipo assim... Eu tô na quarta camada. Então, assim... Como vocês já sabem, né? É mais fácil com o dedo nesse sentido. Mas com o pincel eu sinto que fica um acabamento melhor nas bordinhas, assim. Sabe? Ó... É claro que eu tô com esse rosa, mas eu vou mexer nele, tá? Não vai ser essa cor que vai ficar... Que nem combina, né? Mas olha que lindo. Olha que coisa mais maravilhosa que fica. Eu vou arrumar esse lado de cá. Vou limpar aqui e vou dar uma arrumadinha. Porque a pessoa, né? Meio que cagou aqui. Mas tudo bem. Ela sai facinho, tá? Vamos ver se o que acontece se a gente umedecer? Vamos olhar. Essa sombrinha. Acontece que ela fica ainda mais bela. Olha que coisa linda. Mano, isso brilha muito, muito mesmo, assim. Muito linda. Eu achei que daí ela ficou até mais bonita do que com o dedo, tá? Umedecida. Gente. Não preciso falar nada, né? Que sombra é essa? Que sombra é essa? Muito maravilhosa. Indico muito mesmo. Olha o brilho disso. Mas assim, muito maravilhosa mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Apaixonada. A cor que fica. Olha isso aqui. Deixa eu tentar baixar a luz pra vocês verem melhor. Não sei se vocês vão conseguir ver os brilhinhos, tá vendo? Mas acho que aqui dá pra ver bem. Deixa eu abrir a sombra. Porque eu não quero que vocês vejam o reflexo do meu ringlet. Quero que vocês vejam a sombra. Olha isso aqui. Mano. Olha nos olhos. Apaixonada. Eu vou aumentar a luz agora pra vocês verem melhor. Ó. Eu acho que na luz ela brilha mais e ela brilha mesmo, tá? Linda. Um escândalo de linda essa sombra. Um escândalo de linda mesmo, assim. Apaixonada. Apaixonada. Quando eu passei mais vezes desse lado, ela caiu também, tá? Eu tô vendo aqui. Ela não tinha caído, né? Como eu falei. Mas ela caiu agora. Enfim. Desse lado aqui cagou um pouco a minha maquiagem. Ai, Deus. Sempre acontece alguma coisa dessa comigo. Mas tudo bem. E, gente. É isso. Não preciso falar mais nada dessa sombra, né? Não preciso falar que eu indico, né? Porque é meio óbvio. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Completamente apaixonada por ela. É uma das sombras mais bonitas que eu tenho em termos de brilho, assim. E de cor também, tá? Muitos brilhinhos. De muitas cores. Belíssima. Só não gostei que eu usei a primeira vez e ela já ficou meio cagada, assim. Mas tudo bem. Deve ser porque talvez ela seja macia demais, enfim. Mas é isso. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal. Me siga lá no Insta. Eu sou de Makeup com dois A's por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.